Como bloquear guias anônimas ao sair do Chrome pelo celular? Esse recurso está disponível para o Google Chrome, ele pode estar bloqueando com a senha ou impressão digital. Está disponível para Android e para iOS, certo? Oferece mais privacidade ao aplicativo, uma vez que impede que qualquer usuário acesse a guia anônima do seu celular, mesmo que ela tenha sido fechada após a navegação. Bem, eu vou te mostrar como fazer a habilitação. Primeiramente, você vai atualizar o aplicativo lá na Play Store. Depois de atualizado, abre o seu navegador, 3 pontos do lado direito superior, configurações, privacidade e segurança. E, possivelmente, essa opção, bloquear guias anônimas ao sair do Chrome, vai estar desabilitado. Você vai habilitar e confirmar a proteção de tela. Ou a tua impressão digital. Fez isso, já está habilitado. Tem dúvida sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. E, possivelmente, essa é a sua dúvida. E, possivelmente, essa é a sua dúvida. O que é isso?